E-S-A, S-A, E-S-E, C-E, S-I, S-O, S-O, S-Ú, SUPERMOR! Saúda todas as queimas das fitas. Já se imaginou no parado? Abra bem os olhos que a verdade você pode lá estar. Ligue já 0 64 1 20 20 20. Prepara um super prazo no verão. E ab富iste uma viagem de sonho para duas pessoas às ilhas de Seychelles. como estadia durante uma semana. Esta é a sua oportunidade de visitar o verdadeiro Jardim do Ema. Diga agora e até 31 de Maio, 0641-2020. Seis gelos, um paraíso ecológico à sua espera. O Sr. Henrique Rodrigues vai a Cancún. Agora pode ser a sua vez de ir às Seixelos. Quando o meu cabelo está bem, sinto-me confiante. Canto melhor. Caspa, nem passa pela cabeça. Eu nunca mais tive caspa desde que me der para a Eden Shoulders. A fórmula enriquecida de Eden Shoulders é imbatível no combate à caspa e tão suave que o pode usar todos os dias, deixando o seu cabelo macio e sensacional. Só confio em Eden Shoulders. O futuro não é ter caspa. O futuro é Eden Shoulders. Catarina Furtado e Diogo Infante vão assistir a um milagre. Alguém inteira sabe que vimos a senhora. Esta é a história da aparição que mudou para sempre a vida de três crianças e de toda a comunidade. Católica. Já é tarde demais, não é? E um retrato fiel da difícil situação vivida no nosso país durante a Primeira Guerra Mundial. Que só mesmo um milagre podia melhorar. Uma grande produção com um excelente leque de atores. Não guarde-se nem deste milagre de Fátima. Hoje à noite na RTP1. Toyota Corolla patrocina Lutação Esgotada. O que as pessoas querem que ele faça? Olha, eu sei lá, o que é que eu mandava fazer. Esquece cá batatas, esquece cá batatas. Cantar, porque ele sabe cantar, ele sabe, não é? Prepare-se porque ele vem aí. Faltam só seis dias.